Olá, tudo bem? Vamos fazer essa linda toalha de mesa para o café da tarde? Você que é iniciante vai fazer também com a maior facilidade. Não esqueça de compartilhar esse vídeo porque é muito importante para o nosso canal e também me siga no Instagram, arroba ateliê sapolina. Vamos ao passo a passo? E vamos começar, então, a fazermos a toalhinha de mesa do café da tarde. Você vai precisar de um tecido de 40 por 40. Eu estou usando aqui tricolino. Aí você vai vir com duas faixinhas. Ó, a faixinha, você usa uma faixa para contrastar com o tecido, tá? Como tem verde aqui, eu estou usando verde. Então, ele tem 40 centímetros por 6 centímetros. Aí eu vou posicionar aqui na parte de cima e na parte de baixo. Alinhando. E vamos costurar. Retrocesso do início e do final. Vamos fazer as duas partes. Costurado, então, as duas faixinhas, a gente vai abrir, ó, com a unha mesmo, você vinca. De um lado, vinca, do outro. Aí você vai vir com mais duas faixinhas. Ela também tem 6 centímetros de largura por 51 centímetros de comprimento. Então, a gente vai costurar ela aqui, ó. De um lado e do outro. Retrocesso no início e no final. Costurado, então, as duas partes ficam assim. Aqui, olha, geralmente vai sobrar um pouquinho de tecido, tá? Você vira, ajeite e refila. Corta de um lado e aqui também, ó. Aí ela ficou assim, ó. Fica esse quadrado bonito, tá? Ajeite bem. Agora, a gente vai vir com o outro tecido para compor a nossa toalhinha. Para isso, você vai precisar de dois tecidos que combinem aqui com o central da nossa toalhinha. Ela tem 51 por 15. Então, eu vou virar aqui, ó. Direito com direito. Vou costurar aqui. E na parte de baixo também. E a sobrinha que ficou, aí você vai refilar, tá? Então, você vai costurar de um ponto ao outro. Retrocesso no início e no final. Vai fazer dos dois lados. Costurado e refilado fica assim, desse jeito. E aqui a outra parte, ó. Tá? Ela fica uma toalha grande. Agora, a gente vai vir com dois tecidos de 80 por 15 também. E vamos costurar do outro lado. Ele vai até o final. Vai até o final. E geralmente, vai ficar mesmo uma sobrinha aqui. É melhor sobrar do que faltar. Depois que você costurar, você refila. Então, você vai colocar a faixa de um lado e de outro. Lembrando sempre que a costura é retrocesso no início e no final. Costurado e refilado fica assim. Olha só que lindeza que está ficando essa toalhinha de mesa do café da tarde. Agora, a gente vai colocar outras tirinhas. Que é pra combinar que é a finalização da nossa toalhinha de mesa. Tá? Então, a gente vai virar aqui, ó. Porque a gente começou por aqui. Então, ela vai ser aqui também. Aí, você vai precisar de duas tirinhas. De 80 por 6. Você vai colocar aqui. Esse aqui eu vou até prender. Pra você ver como é que fica. E vai colocar também aqui na outra parte. E você vai fazer a mesma costura, tá? Aqui, ó. Do início e no final, retrocesso. E aqui na outra parte também. Retrocesso no início e no final. E depois vai cortar as arastas que ficaram. Costurado a tirinha tanto do lado quanto do outro e já refilado, ela fica assim. Aí, a gente vai abrir tanto de um lado quanto do outro e vai vir com mais duas faixinhas. Essas duas faixinhas, elas têm 92 centímetros por 6 centímetros. E vamos encaixar do outro lado da nossa toalha, tá? Ela vai até ela no fundo. Outro lado também. Vai até ela no fundo. E você vai costurar. Retrocesso no início e no final. E vai refilar as pontinhas aqui que sobraram. Costurado, então, ó. A outra faixinha ficou desse jeito aqui. E assim. Olha só que linda que tá ficando a nossa toalha. E não se preocupe. Todas as medidas eu vou deixar pra você no link da descrição do vídeo, tá? Então, agora que tá pronto, finalizado, nós vamos passar para assentar todas essas costuras. Passada, então, olha, a nossa toalha, com todas as costuras assentadas, ela fica assim, tá? E assim, ó, é o avesso. Agora, a gente precisa colocar um fogo nessa toalha aqui, tá? E eu tô usando, ó, um tecido neutro. Ele também é tricoline. Então, eu vou separar aqui minha toalha. Vou abrir o meu tecido. Ó. Direito virado para cima. Minha toalha de mesa virada para baixo. Desse jeito aqui. Vai ficar direito com direito. Tá? Aqui, no meu caso, ó, o meu fogo, ele deu um pouco maior. Eu, geralmente, gosto de cortar um pouco maior mesmo, para facilitar a costura. Então, eu vou arrumar aqui, ó, prender com o alfinete. Preso, a gente vai deixar um espaço para a gente desvirar depois, tá? Não precisa ser muito grande. E vamos costurar dando a volta todinha. Não esqueça, retrocesso no início e retrocesso no final. Depois que você costurou, você refila esse tecido que sobrou. Vai cortar as pontinhas e desvirar a sua peça para o lado direito. Costurado, refilado, passei a volta toda. Aqui, onde está a abertura, ó, eu dobrei para dentro também. Deixei bem passadinho. Agora, a gente vai passar uma costura a volta inteira. Inclusive, fechando essa abertura aqui. Uma costura de meio centímetro. Na volta toda. E a nossa toalhinha de mesa do café da tarde já está pronta. Olha só que primor que fica. Você que é iniciante vai costurar com a maior facilidade. Fica assim a frente, assim as costas da nossa toalha. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba Ateliê Sapolina. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Deixe aqui seu comentário que eu vou responder com o maior prazer. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo e dê o seu joinha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?